Filipenses capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e súplicas em favor dos filipenses Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovar-lhes as coisas excelentes e ser-lhes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A situação do apóstolo contribui para o progresso do Evangelho. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e por fia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vós gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo, convosco. A unidade cristã na luta. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Filipenses capítulo 2 Exortação ao amor fraternal e à humildade Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e, por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza, recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Filipenses, capítulo 3 A exortação referente à alegria cristã Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e a segurança para vós, outros, que eu escreva as mesmas coisas. O aviso contra os falsos mestres Acautelaivos dos cães Acautelaivos dos maus obreiros Acautelaivos da falsa circuncisão Porque nós é que somos a circuncisão Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne Bem que eu poderia confiar também na carne Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne Eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Quanto à lei fariseu Quanto ao zelo perseguidor da igreja Quanto à justiça que há na lei irrepreensível Mas o que para mim era lucro Isto considerei perda por causa de Cristo Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugio para ganhar a Cristo E ser achado nele, não tendo justiça própria Que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus, baseada na fé Para o conhecer e o poder da sua ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele na sua morte Para que, de algum modo, alcançar a ressurreição Dentre os mortos A soberana vocação Não que eu o tenha já recebido Ou tenha já obtido a perfeição Mas prossigo para construir aquilo Para o que também foi conquistado por Cristo Jesus Irmãos, quanto a mim Não julgo havê-lo alcançado Mas uma coisa faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que, diante de mim, estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Todos, pois, que somos perfeitos Tenhamos este sentimento E se, porventura, pensais de outro modo Também isto Deus vos esclarecerá Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos Os inimigos da cruz de Cristo Irmãos, sede imitadores meus E observai os que andam Segundo o modelo que tendes em nós Pois muitos andam Entre nós dos quais Repetidas vezes eu vos dizia E agora vos digo Até chorando Que são inimigos da cruz de Cristo O destino deles é a perdição O Deus deles é o ventre E a glória deles está na sua infâmia Visto que só se preocupam com as coisas terrenas Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo O qual transformará o nosso corpo de humilhação Para ser igual ao corpo da sua glória Segundo a eficácia do poder que ele tem De até subordinar a si todas as coisas Filipenses capítulo 4 Portanto meus irmãos amados e muito saudosos Minha alegria e coroa Sim, amados Permanecei deste modo firmes no Senhor Apelo de Paulo para Evódia e Síntique Regozijo e oração Rogo a Evódia e rogo a Síntique Pensem concordemente no Senhor A ti, fiel companheiro de julgo Também peço que as auxilies Pois juntas se esforçam comigo no Evangelho Também com Clemente e com os demais cooperadores meus Cujos nomes se encontram no livro da vida Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens Perto está o Senhor Não deis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições pela oração e pela súplica Com ações de graças E a paz de Deus, que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Ou em que pensar Finalmente, irmãos Tudo o que é verdadeiro Tudo o que é respeitável Tudo o que é justo Tudo o que é puro Tudo o que é amável Tudo o que é de boa fama Se alguma virtude há E se algum louvor existe Seja isso o que ocupe o vosso pensamento O que também aprendestes e recebestes E ouvistes E vistes em mim Isso praticai E o Deus da paz será convosco A gratidão de Paulo para com os filipenses Alegrei-me sobremaneira no Senhor Porque agora, uma vez mais Renovastes a meu favor o vosso cuidado O qual também já tinhas antes Mas vos faltava oportunidade Digo isto não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente Em toda e qualquer situação Tanto sei estar humilhado Como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tenho experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele que me fortalece Todavia fizestes bem Associando-vos na minha tribulação E sabeis também vós Ó filipenses Que no início do evangelho Quando parti da Macedônia Nenhuma igreja se associou comigo No tocante a dar e receber Senão unicamente vós outros Porque até para Tessalônica Mandastes Não somente uma vez Mas duas O bastante para as minhas necessidades Não que eu procure o donativo Mas o que realmente me interessa É o fruto que aumente o vosso crédito Recebi tudo e tenho abundância Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos O que me veio de vossa parte Como aroma suave Como sacrifício aceitável E aprazível a Deus E o meu Deus Segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas necessidades Ora A nosso Deus e Pai Seja glória Pelos séculos dos séculos Amém Saudações e bênção Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus Os irmãos que se acham comigo Vos saúdam Todos os santos Vos saúdam Especialmente os da casa de César A graça do Senhor Jesus Cristo Seja com o vosso espírito A graça do Senhor Jesus Amém Música Amém Com Tchau, tchau.